Olá, tudo bem? Olha só que lançamento maravilhoso para você. Hashtag um indispensável. Um finalizador defrisante para você. Então, vamos lá para as perguntas e respostas. Eu já tive muita pergunta a respeito e eu vou tirar todas as dúvidas agora. Vamos lá? A primeira pergunta é muito interessante. Como eu falei que ele é um finalizador defrisante, então ele tem a dupla ação de finalizador e de defrisante. Ele possui ativos de alta tecnologia que promove a redução do frizz, acomoda os fios e forma uma película antipoluição. Olha que interessante. Então, ele vai formar um escudo no fio antipoluição. Vamos lá para a próxima pergunta? Olá, que pergunta legal agora aqui para nós. Estão perguntando qual o grande diferencial desse produto. O grande diferencial desse finalizador defrisante indispensável é ser um produto 100% vegano. Ele age como um escudo antipoluição. Ele promove um ultrabrilho espelhado, aquele brilho que reflete mesmo logo após o processo térmico. Ele reequilibra o pH e é um acelerador nutritivo. Olha só que legal. Então, você tem aí um finalizador que promove esse tratamento no fio, protege, tem uma proteção térmica, proteção solar e promove esse escudo antipoluição. Vamos lá continuar com as nossas respostas e as nossas perguntas, que está bem interessante. Essa pergunta aqui agora é interessante porque tem tratamento. Então, quando você vai fazer um tratamento com shampoo, máscara, condicionador, se ele pode ser intercalado nesse meio aí? Pode sim. Então, logo após o uso do shampoo, você pode borrifar nos fios, aguardar aí uma pausa de 2, 3 minutos e utilizar a máscara ou condicionador de tratamento que você vai usar naquele momento, com cronograma capilar ou com tratamento, fazer o manuseio, a massagem capilar e pausar de 10 a 15 minutos, como é a recuminação da máscara. Logo em seguida, você enxágua todo o tratamento e pode borrifar novamente o indispensável. Aí você faz escova, bobs, babyliss, você pode usar da forma térmica que você desejar. Interessante, né? É um produto multifuncional. Então, você vai poder usar ele de várias formas. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá para a próxima, que é muito interessante também. Todo mundo quer saber sobre isso, principalmente os cabelos oleosos. Não, ele não vai pesar os fios. Esse produto não pesa. Mesmo que você borrife sobre os fios, uma quantidade maior de produto. Então, ele não vai pesar. Pode ser usado com cabelos oleosos. Então, assim, é muito tranquilo. É um produto que ele vai ser usado, escovado o cabelo, ou mesmo com a prancha, e não vai pesar de forma nenhuma o seu fio. Essa película que se cria no fio é uma película muito suave. Então, não tem peso nenhum e pode usar o produto aí conforme a necessidade. Essa pergunta aqui agora é muito legal. Se o produto pode ser usado todos os dias, com ou sem escova? Pode ser usado, sim, todos os dias. Independente se vai usar um processo térmico ou não. Então, mesmo que você não for usar escova, prancha, babyliss, você pode usar. Você pode umidificar os cachos, usar no dia a dia, para ir para a academia, com o rabo de cavalo preso. Você pode usar antes de ir para a piscina, para o mar. Então, é um produto que pode ser usado, sim, todos os dias, com processo térmico ou não. Ele é muito inteligente. Hum, legal. Vamos entender como age o produto no fio. Como ele tem ativos com nanopartículas, ele penetra profundamente no córtex do cabelo, promovendo proteção, hidratação intensa dos fios, reduzindo os danos internos e externos. Então, ele vai promover a reposição de massa, melhora a coesão intercelular e o fechamento cuticular. Então, ele confere maciez, brilho, tratamento intensivo para os fios. É uma ação maravilhosa e super inteligente. A pergunta agora é sobre as funções do indispensável. Como é um produto muito inteligente e tem muitas funções, eu vou fazer uma colinha aqui agora, tá? Para passar para você. É um finalizador defrisante de ação long lash, ação prolongada. Possui proteção térmica, filtro solar, escudo antipoluição. Então, cria um filmezinho ali no seu fio para efeitos externos, antipoluição. É um acelerador nutritivo. Vamos lá? Um reconstrutor. Alinha os fios. Tem ação antiporosidade. Tem cabelos que têm hidrofobicidade. Então, o que acontece? Eu tenho essa proteção de retenção de água e dou até mais brilho para o cabelo. Melhora a pentabilidade. Cabelo ultramacio e renovado. Reequilibrante de pH. Reposição de ômega 3, 6 e 9. Reparação de danos da raiz até as pontas. Reconstrói a fibra capilar enquanto protege termicamente. Protege a vivacidade da cor. Então, uma cor mais prolongada e protegida. Brilho excepcional. Vou falar dele. É um brilho reflexivo. Então, crie e envelope essa fibra capilar promovendo esse ultra brilho nos seus fios. Então, é isso. Depois desse nosso bate-papo de perguntas e respostas tem um lançamento maravilhoso para você. E ele é indispensável para você. Então, acesse as nossas redes sociais. Facebook, Instagram. Que tem mais novidade ainda. Até a próxima.